A síndrome metabólica é caracterizada por alguns componentes que tem como ponto de corte o excesso de gordura abdominal. A hiperglicemia, a hipertrigliceridemia, a hipertensão e além desses fatores de risco, a gente ainda tem o diabetes, a resistência insulínica, o HDL, o colesterol HDL que é o bom, ele geralmente fica baixo e esses componentes dessa síndrome, geralmente as mulheres que estão no período da menopausa ou já no climatério, elas são bem acometidas com essa síndrome metabólica. O que me motivou é inicialmente a importância que eu percebo, que eu tenho, da educação nutricional, ou seja, dessa informação, então assim, é importante e também por apresentar um dos sintomas. No primeiro momento, no mestrado, o que a gente fez? Eu fiz um diagnóstico com 425 mulheres que tinham a síndrome metabólica. Todas essas mulheres, elas foram entrevistadas, elas fizeram os exames, elas conheceram os riscos de saúde a que elas eram submetidas, elas foram, conheceram e foram confrontadas com a satisfação e a insatisfação da imagem corporal e elas participaram de oficinas e palestras. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo desse trabalho da Dra. Graça, eu já acompanho o trabalho dela há muito tempo e quando eu fiquei sabendo desse trabalho, eu fui a participar da sua pesquisa. A maioria dessas mulheres, elas têm risco de doenças cardiovasculares. O aumento da circunferência abdominal dessas mulheres foi mais de 80%, um percentual muito alto. A maioria dessas mulheres tinham o colesterol também alterado, o triglicerídeo alterado também. Então, são mulheres assim que tinham mais esses três componentes que caracterizam a síndrome. Então, a maioria dessas mulheres tinham obesidade, algum excesso de peso. Então, 50% dessas mulheres eram obesas, cerca de 25% tinham excesso de peso. Então, foi assim, um dado bem preocupante nesse diagnóstico. Na prática, no dia a dia, por exemplo, foi com a Dra. Graça que eu descobri que eu tinha intolerância lactosa. Até então, eu não sabia. Então, a prática, justamente, eu observo no meu dia a dia, às vezes, quando eu vou naquela ânsia de querer um pão, eu já vou para a macaxeira, já vou para a batata doce, o inhame. E isso me dá, eu tenho percebido um bem-estar na minha saúde. Agora, a gente vai fazer a maionese saúde e funcional com esses ingredientes. Aqui eu estou colocando o azeite, é saborizado com o alho. Aí, vamos acrescentar a bebida vegetal, que é o gergelim. E agora, a nossa banana verde, uma banana verde, que é essa, sim, aumenta a imunidade, reduz a circunferência de cintura. E, por último, a gente acrescenta só o limão para dar uma concentração melhor. E aí, gira rapidinho. Então, a nossa maionese está pronta. Ela pode ficar na geladeira até sete dias, você usando a colher limpa e seca, e pode acrescentar nessas preparações que a gente já falou anteriormente.